E voltamos com mais Dragon Age Inquisition. Terminamos, galera. Terminamos a história principal, pelo menos, por enquanto. A gente ainda não terminou a DLC Trespassers, se eu não me engano. Que é... Que é essa daqui, Invasor, no caso, em português, né? Mas a gente tem uma pra fazer. Bacia gelada, Mandíbulas de Racon. Vamos conversar com os compenas pra ver o que eles falam sobre a batalha final e tudo mais. Vamos lá. E aí, Varric? Ô, louco. Não tem nem mais diálogo com os personagens, galera. A gente esgotou todos os diálogos. Aqui era onde o Solas ficava, né? Ele terminou o desenho? Parece que o desenho terminou, né? Isso aqui é quando o céu abre, se eu não me engano. Isso aqui eu não sei o que é muito bem. Meio confuso, né? Os desenhos do Solas são meio confusos de entender. Tem que manjar muito da lore e do personagem. Ah, os Grey War. Ah, são as escolhas que a gente faz ao longo do jogo, né? Mas tem que entender basicamente as paradas da história. Isso aqui provavelmente é o templo da Mithal. Isso aqui é o Abelas, provavelmente, né? O guardião. O que seria isso aqui? Uma espada cravada em cima do pé de alguém? Ou é em cima de algum animal? E um dragão? Caramba. Estranho, né? Vamos subir, vamos falar com os outros companions rapidinho. Antes de dar início a... Essa missão da DLC. O que é isso aqui? Ok Uma pra... Uma praga de abelhas A Vivienne como Divine Não me perturba Isso não me chateia De jeito nenhum Eu só não queria que a Liliana virasse Divine Caramba Entreguei coisa pra pensar Não tinha nenhum item Ih, trabalho da mulher aqui Beleza Ela tinha Será que a Vivienne tá aqui? A nossa Divine Ela tá aqui, mano Vamos falar com ela Vivienne Gostando do novo título? Eu quero que ela participe do grupo, mano Preciso da sua ajuda, Vivienne Eu poderia usar a sua ajuda de novo Em lidar com algumas questões de Inquisição Claro, meu querido Para você, qualquer coisa Ok Obrigado, meu querido Parece que eu convenci ela a continuar na Inquisição um pouquinho mais Vamos falar com a Liliana E ver se ela Ficou tranquila com essa indicação da Vivienne A Vivienne como Divine Ela mantém as coisas do jeito que elas são O problema é que não tem reforma É... Nos... Nos Templários, né? Os Templários acham que eles vão fazer outra coisa agora Ok, Liliana A Liliana tá tranquila Tá tranquila Eu pensei que ela fosse Camila, sei lá Meio com raiva Pela Vivienne ter virado Divine, né? Mas, aparentemente Ela é madura o suficiente E aí, Cullen Ah lá Caramba, Cullen GG Ótimo Os Templários vão continuar usando o Lirium De alguma maneira Mas eles não podem mais se viciar em Lirium, né? Não depois do que aconteceu com... Por causa do Red Lirium Não dá mais pra... Ficar com essa tentação Cadê o Black Wall? Ó, o Black Wall tá aqui na porta Ah, there you are I heard about the new Divine I don't think it was even possible for a Mage to be chosen This will anger plenty But if I know Vivienne She'll be crushing old naysayers under that Welsh deal I'm sure there's still much to do I'll be here to help Until the Warden send for me, at least Caramba Mas o Black Wall é Grey Warden? Ele se transformou em um Grey Warden? Ah... Ele não passou pelo ritual do The Joining, né? Eu acho que ele ainda é um humano normal Uma carta do ajudante do estábulo Mãe, o Arauto conseguiu Todos nós conseguimos Logo voltarei para casa Ayla também Lembra que eu escrevi que poderia levar ajuda? Bom, ela já ajudou E podemos ter um bom começo Ela quer uma família Ela escreveu que perdeu a dela na podridão Lembra quando nós... Nós reassentamos? Ela era a última Goodwin Então ela não se reassentou Ela morou na escola em Orley Por isso ela é tão inteligente E quer usar o que aprendeu Vai ser bom Faremos isso juntos E posso dizer ao papai Que eu... Nos salvei E que tenho orgulho de voltar para casa Você vai adorar a Ayla Eu adoro Com amor e respeito Seu filho Desmond Ele não é o filho do cara do estábulo? Que veio para a Inquisição Acho que ele é o filho do maluco, né? Daquele cara lá do estábulo Tem quase certeza Vamos lá Deixa eu ver aqui Opa, peraí Não, mapa, mundi não Jogo bugado O que esse cara tem para falar? Esse cara não gostava muito de mim Eita Antipático Esse Sergit É o nome dele Ele não gostava muito do meu personagem, não Serbanks Acabou Cirurgiã Caramba, eu gostava... Eita Estudar um Michel O maluco O Dragon Age Inquisition tem uma parada chata, né? A gente não tem uma batalha final digna Com todo mundo que a gente recrutou E aí, você E aí, Harding O que está acontecendo? Não há muito O usual É bom você perguntar Ok Eu tenho que ir Isso seria o melhor Nada para falar Vamos conversar com Personagem Esse aqui Quem é esse maluco aqui? Quem é esse cara? Caramba, quem é esse cara? Eu não me lembro desse elfo Essa armadura é muito diferente do que eu me lembrava E aí, Cran Ok Não tem mais nenhuma missão Com os bravos E aí, Iron Bull? Ainda tem Rift lá fora? Pensei que depois que a gente derrotou o Corifios As Rifts tinham desaparecido Mas... Ok Vamos falar com a doida Deixa eu ver esse livrinho dela aqui Diário de Sarah Ou adivinhe de quem era? Ok Nada com nada Maluca E aí? Ok Bom saber Bom saber que a... A doida vai continuar com a gente E aí, Cole O que que o Cole tá falando com essa moleque? Por que que eu não posso falar com ele Por que que eu não posso falar com ele? Como assim, cara? Que estranho Não dá pra falar com ele, não Depois eu falo com ele, então Vou falar com a Cassandra primeiro Que zoado Aquela mulher atrapalhando ali no diálogo Não tinha como falar com ele, não Acho que fora a Cassandra Não tem mais ninguém pra falar, né? Ok, Cassandra Eu te apoiei Eu te apoiei, Cassandra Eu queria você como Divine, Cassandra Bom Vamos lá Vamos pra mesa Ou a Morrigan Ah, tem outros personagens pra falar, né? Josefine Vamos vir aqui, rapidão Vamos falar com a Morrigan Se ela carregar Ué, ela não tá mais aqui, não? Ah, ela vai embora, né? Se eu não me engano Se eu não me engano A Morrigan vai embora Ela não fica mais aqui Pode crer, ela vai embora No final Não tem mais nada aqui pra gente fazer Elvin Root Cadê a Madre Gisele? Não tem diálogo? Ok Então vamos direto pra Josefine e fazer missões na War Table Nossa Senhora Sempre que eu dou um Fast Travel aqui dentro, buga a mesa Eita, Josefine não carregou Bugou direto Deixa eu desbugar Mais um Fast Travel desbuga Aê Eu pensei que tivesse bugado Mas aparentemente Essas personagens não estão aqui No caso a Josefine ainda tá Mas ela não tá lá onde ela tá E a Morrigan já foi embora Vamos ver o que rolou aqui Veric Prendemos valioso Prendemos valioso na casa dele E pegamos seu novo manuscrito Ele gastou seis horas xingando você Por ter apresentado Hulk a Sandal E agora meus guardas estão brigando Para ver quem lerá em voz alta As terríveis baboseiras para o quartel inteiro Você me deve uma, anão Beleza Meus homens acenderam fogueiras extras Marcharam com chocalhos nas suas botas E usaram mais alguns truques Para parecer que estávamos em maior número Graças aos batedores da irmã Leliana Até dominamos uma pequena força venatoria de surpresa Eles estavam tão ocupados contando o nosso pessoal Que não viram o resto dos bravos vindo por trás deles Os venatoria tinham um mapa Eles estavam procurando algo na região Eu passei para a irmã Leliana examiná-lo Ô louco Uma nova missão Continuar o trabalho da antecessora Como assim? Ah, isso aqui é o trabalho da mulher que veio antes Vamos botar para o Cullen fazer É da Relisma, aquela mulher que pesquisa monstros Negociações delicadas Inquisitor, veja só Eu nem mesmo tenho uma máscara Por isso quando a Imperatriz... Isso é do Wallister, não é? Vamos negociar entre o Wallister e a Imperatriz Selene Vamos lá Essa é uma missão que vai demorar E siga o mapa Venatori Os Venatori estavam usando o mapa para procurar algo que não estava longe de nós Uma equipe pequena poderia encontrar o que eles estavam procurando Seja uma ameaça ou algo que talvez tenha valor Inquisitor Beleza E vamos dar início, galera Na DLC Joseph Hacon Para a embaixadora Josephine Montelier Agradeço muito pelas suas correspondências anteriores Confesso que é difícil fazer as pessoas de Orlé levarem essa descoberta séria Devido aos eventos recentes Mas tenho certeza de que a exploração da Bacia Gelada Trará descobertas históricas Que beneficiaram tanto o campo acadêmico quanto a Inquisição Sendo um apoiador leal É uma honra trabalhar com uma companhia tão boa nessa ocasião histórica Atenciosamente, o professor Bram Kenrick Universidade de Orlé Vamos lá Nós exploramos a região e montamos acampamento O professor Kenrick fez os batedores reunirem tudo o que puderam encontrar Até agora encontramos muitas fivelas antiquíssimas Tomara que isso renda algo emocionante Quem vier para cá deve se preparar para uma fauna hostil e avares furiosos Este lugar é perigoso Batedora Harding Agora não, peraí Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Não tem mais nada para a gente fazer, galera Nada Nada, 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 nada Vamos lá Cara, não dá para falar com Cole Isso é muito estranho Parece que ele está bugado Bom, vamos lá Vamos lá, galera Bacia gelada é para cá? Acho que é para cá, né? Vamos lá Eu vou estar levando a Cassandra Na real, vamos Deixa eu ver quem eu vou estar Vou levar a nossa Divine Vou estar levando Cole E vou estar levando o Iron Bull Vamos lá Bom, vamos lá Bom, vamos lá Bom, vamos lá Inquisitor Allow me to introduce Professor Bram Kenrick He's the reason we're out here A pleasure to meet you Ah Professor Kenrick teaches at the University of Orlais I came on an exchange program from Starkhaven While in Val Royale Starkhaven Caramba Inquisitor Ameridan The texts say that Inquisitor Ameridan Was a dragon hunter Who vanished on his last expedition Yes, precisely I see you've read Latrek's precursors to the Chantry Inquisitor Ameridan stepped down Shortly before the Navaran Accord Brought the Seekers of Truth into the Chantry He hunted demons, dragons And dangerous apostates In a time before Templars even existed I'm all for history If it means tracking down the equipment of a famous demon hunter Caramba Essa é uma boa causa If the last Inquisitor has been missing for 800 years It's only fitting that today's Inquisition helped find him Your scouts have gathered artifacts from the area They may help us discover what Inquisitor Ameridan was doing I have news as well We've encountered Hostile Avar to the north They call themselves the Jaws of Hakon There's also an Avar hold to the east Unlike the Jaws of Hakon They've been friendly so far The Jaws of Hakon? They're hostile Avar Who attack any Inquisition agents Or researchers who get close We've sent soldiers for defense But the Hakonites are cunning Merciless And know the basin better than we do Caramba I'm afraid young men will not be able to hold out long I thought we could catch up What's on your mind? Oh, look I'm investigating Conte-me sobre a bacia Harding Harding Nossa, ela deu uma bugada Agora sim It's lovely, isn't it? At least until you step in a pile of bogfish or poo The stuff's vile It makes great fuel for starting fires, though If you can tolerate the smell I might suggest that to the commander It's great for Sieges Ah, boy, there That's a brilliant idea I'll endorse it Wonderful I'll write it up as soon as I get back to Skyhold Ah 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 Como tá sua família? O que acha do Kenrick? Have you spoken to Kenrick, Ma? A bit He's quite nice, isn't he? And clever Really loves his books I said hello one day While he had his nose buried in a giant tone His shriek was a winner He can't stop doing it now Oh, it's too funny Ok, depois a gente conversa, Harding We'll continue this another time Be careful out there I'll be able to find out I'll be able to find out some places Here Falar com o professor Kenrick Encontrar umas paradas Here's a side, né? Da bacia There's a rift aqui do lado, galera Ainda existem rifts espalhadas por aqui Olha o bicho Olha a inquisição, doido Vocês estão prontos aí? Espero que vocês estejam prontos Vamos fazer essa rift que tem aqui do lado Parece que é aqui pra cima Eu tava pensando A gente catou pouquíssima montaria Enquanto a gente joga, né? Não sei se vocês repararam A gente catou, sei lá, um dragão Em algum momento Nossa, olha o bicho Nossa senhora Esse bicho aqui vai Morreu Conseguimos explodir o bicho Igual com o bicho Quando a gente matou ele Personagem ignorante, mano Meu personagem tá muito ignorante, galera Sai Vários espíritos Nossa senhora Que isso Que isso? Iron Boom morreu O que que matou ele, cara? Algum ataque supremo matou ele aqui Já sei quem foi Os maguinhos que ficam de longe Boa Atordua todo mundo Que não morre mais ninguém Morreu aqui Ó, tem um lá embaixo, cara Derruba Maluco? Morreu Mudam as rifts Mas as dificuldades De alguns demônios Continuam ao nível alto Ah, co... Nossa senhora Nossa Nossa Que isso? Machadão O que que é isso? Que item é esse, cara? Maluco Melhor do que a espada Que ele tá Lendária Elfica aqui Deixa eu ver aqui o negócio Cara, olha isso Penetração de armadura Astúcia Bônus de dano crítico Ah, não A espada Elfica é melhor Ela é melhor Porque ela dá um bônus de Ela dá bônus de ignorância, né? Bônus de ignorância Ela dá bônus de... Como é que se diz? Força Eu sempre falo ignorância Quando a gente fala de strength, né? Vamos ir atrás do professor Que tá aqui por perto Olha um bichinho Um toskete Eu errei o ataque Ah, é sacanagem Toma Não dropou nada, mano Não vou mais ficar matando Bichinho inocente, não Vamos falar com o professor E dá pra ver que o item loot Dessa DLC Ele é a nível alto, né? Pra ter dropado uma Espada do nível do meu boneco É revolucionário isso Que só dropa merda em Dragon Age Vamos ler o bilhetinho Bilhete bem escrito Professor Brank Henrik Os suprimentos da universidade solicitados Foram enviados ao seu local atual Incluído tinta extra Livro sobre Ameridan E três fivelas da Era Divina Para fins de comparação E sim, quando você voltar Poderá dizer Eu avisei Por eu afirmar que sua coleção era inútil Tudo deve chegar Chegar pouco depois de você É claro As estradas ainda não são O que costumavam ser Aliás, eu alimentei aquele peixe Mas não vou conversar com ele Por você Professor Cheval Laura, Universidade de Orlé Caramba, esse cara é mais esquisitão Tem até um peixe de estimação Cara, ter um peixe de estimação É bem estranho, né? Porque o bicho Tá sempre no aquário ali É melhor ter um gato Um bilhete preso Em um livro chamado Vitória E domínio de ser Lothé, Vernei, Duret Dama Harding Estou precisando da opinião De um especialista Apesar de impressionante A Vitória sublinhada Da página marcada Poderia ser obtida Como afirmam Frank Henrik Claro que poderia Se você tivesse maçãs suficientes Harding Meu Deus do céu Ah, propriedade de Colette Quem é Colette? Páginas escritas impecavelmente Anotações Eu já ouvi esse nome antes Anotações extremamente detalhadas Enchem um diário já gasto As anotações se dividem em uma lista Expedição à bacia gelada Preparativas Heller encontrando a Mérida Concluído Recapitular a anotação Sobre o método de escavação Apropriados Concluído Praticar a categorização Da minuta Sobre artefatos de material Minuciosos Concluído Ler livro sobre encosta gelada Concluído Praticar como acampar Concluído Nota leve Nota leve um travesseiro Heller anatomia de várias feras terríveis Concluído Aprender a fazer esgrima Não encontrei nenhum instrutor disposto Pedir lições de esgrima Defesa para os irmãos Péssima ideia Ler livro sobre sobrevivência e defesa Concluído Levar toalhas empacotadas Seguem alguns redemoinhos sem propósito Junto com o pequeno desenho de um elfo Defendendo um monte de papéis De várias feras terríveis A legenda diz Trabalho de campo Quem é Colette? A gente já ouviu esse nome em algum lugar Eita maluco Olha o quarto do maluco Cheio de escama Questões de precisão Que se moveram contra eles Foram interrompidos Pela luz das suas mãos Super seguras Foi neste momento Que ela seguiu Seu próprio conselho De maneira que é melhor Não descrever aqui E liderou o grupo para longe Será que os olhos de Amérida Procuraram os dela Entre aqueles reunidos Enquanto ele repetia os eventos Que o levaram até lá Se ela estava entre nós Eu não a conhecia E assim Os seus dedos Se moveram levemente Ao seu lado Da mesma maneira Que os meus fazem Quando minha esposa está perto E eu procuro o conforto Calado do toque Dos seus dedos Todos nós Tínhamos ouvido Sussurros Será que ele disse Se o nome dela Na narração Ele ousaria fazer isso Eram outros tempos Mas será que eles mudaram tanto? Trecho dos escritos De Lord Bescond Impresso pela primeira vez Em 48 do 1 Da Era Divina A seguir uma carta Carrie Que essa é uma copa exata As partes das precedentes Foram perdidas Ou removidas Há séculos Bescond não faz mais Nenhuma referência A essa mulher Apesar de Amérida Aparecer algumas vezes Depois Os escritos Espera aí Os escritos De Bescond Por se referirem Ao Inquisidor Amérida Não são totalmente Desconhecidos Apesar de ser improvável Que você os encontre Entre os registros Da chantria Sua validade É amplamente rejeitada Alguns questionam Se os supostos Luz e conselhos Se referem A magia Ou lampejo sagrado E é claro Bescond descreveu Suas impressões Muitos anos Depois do fato A própria esposa Do autor Questionou a sua precisão Quando admitiu Que seu marido Estava lembrando Da sua juventude Na capital Orlesiana Através de sua memória Nostálgica E retorcida Pela idade Acredito que sua confissão Faz a parte Dos registros Oficiados A chantria Maluco? Inquisidor Amérida Maluco Eu vou ler de novo Porque a gente tem que saber Quem é esse inquisidor O que se sabe Sobre o inquisidor Amérida Mal encheria uma página Ele era amigo Do imperador Dracon Ele era o inquisidor Quando os investigadores Da verdade Entraram para a chantria Como parte do acordo Nevahano Sua ordem Servia como precursora Da ordem dos templários E do círculo dos magos Pouco depois do acordo Ser assinado Entre 22.1 e 24.1 Da era divina Amérida Deixou a sua posição E nunca mais foi visto Esses fatos Sozinhos São incontestáveis Todo o resto São boatos Não confirmados Especulações Extensas Ou rumores Indecentes Amérida Não renunciou Ao poder de bom grado Dracon forçou os investigadores Da verdade A se dispensarem Sobre a ameaça De morte Depois removeu o inquisidor Em vez de sofrer Com a rebelião Nas novas Posições Da chantria Amérida Era um nobre Desordeiro Que se importava mais Com farras Do que com os investigadores Ele manteve a posição Só porque Dracon Queria um amigo leal Comandando a ordem E quando os investigadores Se tornaram parte Da chantria Amérida Ficou livre Para Seguir a vida Caçando dragões E mulheres Caramba mano Falam muito mal dele Qualquer uma dessas histórias Pode ser verdade E sem mais nenhuma prova Temos poucas esperanças De chegar a uma conclusão clara De qualquer modo Apresento algumas anotações Que muitas vezes São ignoradas Pois os acadêmicos Pesquisam profundamente Suas próprias Especialidades históricas E acabam perdendo Contextos essenciais Em primeiro lugar O imperador Dracon Reconhecido como o homem Que transformou a chantria Na organização que ela é hoje Era um homem devoto Empenhado a espalhar O canto da luz E criar o mundo Em que a magia E os homens Eram governados Através dos princípios Andrastianos Todas as fontes Concordam que Amérida Era amigo íntimo de Dracon Embora certamente Seja possível Que Amérida Fosse mais pragmático Do que devoto É muito improvável Que Dracon Tivesse amizade Com alguém Que se opunha A chantria Ativamente Muito menos Tolerasse que tal homem Mantivesse uma posição De poder do Império Reisiano em crescimento Em segundo lugar O inquisidor Amérida Era aclamado Universalmente Como um combatente Poderoso Independente da sua Suposta fé Ou falta dela Rumores que sugerem Que Amérida Foi exilado Nos pedem para acreditar Que o Imperador Dracon Não achou nenhuma utilidade Para o Guerreiro Poderoso Com anos de experiência No comando Considerando que A segunda podridão Foi realizada Foi realidade Na vida orlesiana Por mais de 15 anos Na época Do desaparecimento De Amérida Com criaturas sombrias Saindo de Underfell Rumo ao norte De Orlé Em números Cada vez maiores É francamente Absurdo Sugerir que Dracon Se livrasse Despreocupadamente De um recurso Militar Como esse Faz sentido Sem maiores provas Talvez nunca saibamos Mais sobre a partida De Amérida De qualquer modo Espero que possamos Evitar o cinismo Popular atual Pelo menos Quando provas Óbvias contra ele São apresentadas Para vermos Que o seu desaparecimento Deve ter tido Outra causa Maluco Eu tenho certeza Que eles mancharam A imagem desse inquisidor Por algum motivo Vou tomar uma água Preciso de água Olha O que você encontrou? Amor Você conseguiu Locá-se Inquisitor Amérida Resting-place Se só Se fosse tão fácil Após 800 anos Nós não podemos Olhar Para Tracks Bair Enchantment Cofre e Leather Há 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 Oh Louco O que que Tevinter Tem a ver com isso Aqui é bem longe né De Tevinter Será que Tevinter Fez algo Aqui no passado Caramba Uma praia? Onde foi a batalha? Mas fazem oitocentos anos, cara. Essa batalha tinha que ser um gifo de Cordillus Dracol, o primeiro emperor de Orlais. Ninguém poderia perder tanto. O que você pode me dizer sobre a batalha de Avar? Não há muito. É o amigo de Avar, não esses... Jaws de Hakan e Barbarianos. Segundo os scouts, eles não diriam muito sobre a área. Provavelmente uma superstição local. Eu vou encontrar. Excelente. Como se fosse uma pesquisa que você encontrou? Nós vamos encontrar algumas respostas. Também, uma das minhas assistentes de pesquisa, Colette, estava investigando uma nova estrutura para o norte. Eu não tenho certeza de que seja relacionado à nossa investigação, mas não poderia ter que ver com ela. Beleza. Vamos atrás dessa assistente dele, Colette. E vamos investigar os locais necessários. O que ainda perdura... Essa aqui é a assessora do cara, né? Assistente do maluco. Vamos atrás. Acho que o certo seria ir atrás dela primeiro, né? Cara, eu queria tanto que esse jogo tivesse uma espécie de... Como é que eu posso dizer? Que eu pudesse comandar tropas da Inquisição. Eu acho que isso seria muito mais legal. É pedir demais um jogo onde eu sou o líder de um exército e eu comando esse exército? Estranho, né? Lágua no viado. Nossa, não vou ler esse nome, não. O que é que tem para cá? Ou aqui é o final do mapa? Aqui é o final do mapa? Acho que aqui é o final. Acho que eu vou seguir a beira d'água aqui para chegar lá no lugar. O que é que tem para cá? Aqui é o final do mapa. Tem uma setinha. Vambora. Olha esses bichos. Poinha do pântano. Vou matar. Vou matar pelo menos uma vez. Morreu. Tadinha. Tadinha, cara. Ah, uma coisa interessante. Eu coloquei um cajado na Vivian. Que é uma espada. Para ela dar mais dano com a habilidade dela de espada. E ela está dando mais dano. Olha isso. Dois mil. Esse cajado é literalmente para bater. É um cajado melee. Corpo a corpo. Beleza. Não tem nada aqui. Vamos continuar andando. Vamos continuar. Vamos continuar. Soldados nossos da Inquisição aqui. Quem, quem, quem? Ah, um acampamentinho de vocês, é? Ahn. Vocês estavam fazendo meinha, né? Ahn. Que ilha é essa que o Iron Bull falou? O Iron Bull citou alguma ilha, mas eu não consigo. Ah, deve ser para lá. Para lá, para o meio da água, né? Provável que a gente vai ter que achar uma maneira de ir para lá para... Ver isso aí que o cara está falando. Nossa, cheio de Gurgut. Cheio de bicho aqui, cara. Vamos lá. Nossa, não está pegando. Olha isso. O meu ataque de stun não pega? Agora pegou. Toma. Nossa, tem um gigante bem ali, cara. Esse bicho, ele fica matando os pequenininhos aqui, ó. Ele deu um dano em área. Me dá vida. Que negócio é esse que aparece no mapa que eu não estou conseguindo ver? Que aparece na... Toda vez que a gente acerta alguma coisa. Nossa, inquisidor está bugado. Olha isso. Jogo troll demais, cara. Pronto. Matamos o bichinho da fuinha. Toda vez que a gente mata alguma coisa, aparece um troço verde. Maluco? Porradaria aqui, cara. Foram uns dois minutos aqui sem perder a amizade essa porradaria aqui. Todo mundo ficou mais amigo depois de cair na porrada aqui. Eu estou com medo gigante desse... Ai, carai. Gigante de gelo caveira, mano. Acho que eu vou estar matando esse gigante, galera. Lenda de Rinnar, troll de gelo. Fique longe de Rinnar, troll de gelo. A força glacial em forma gigante. Só os tolos enfrentaram o inverno. Batalha envolta por uma tormenta congelante. Morto para os sonhos, como os anões sob nós. Ira de gelo e o inverno a matar. Lâminas ficam cegas. Batalhas são interrompidas em peles tão frias que congelam o ar. Rinnar, troll de gelo, garra do inverno. Rapaz, vamos lá. Parece a introdução de um lutador de MMA, mas eu vou conseguir. Caramba, ele é troll de gelo mesmo. Vou atacar fogo nele. Eu não explodi a marca. Vai tomar. Toma. Nossa senhora. Olha lá. Toda hora trigga essa parada no ar. Eu não sei o que que vai triggar isso aí. Nossa, congelou todo, todo, todo. Maluco. Me congelou agora. Esse gigante é diferente. Me congelou de novo. Caramba, gigante. Toma. Explodiu. Cara. O gigante forte, cara. Nossa, só item ruim. Ira de Hakon. Nossa, só item ruim, cara. Tá bom. Eu acho que eu vou pegar pra vender, né? Acho que eu vou equipar o cajado dele na Vivienne. Esse cajado dela não vai ser bom nesse nível de dificuldade. Uai, não. Ele dropou. Ah, ele dropou um arco. Caramba, é um arco. Caramba, a Sarah vai... A Sarah vai gostar. O que que é Hakon? Será um avar lendário? Ou uma espécie de demônio? Porque o nome do inquisidor é a Merida. Mandíbulas de Hakon. Quem será Hakon? Tem um corpo aqui. E aí, maluco? Morreu como? Ah, tecidos íntimos. Nossa, cara. Seja lá quem for que morreu aqui, deu mole, né? Eu acho que eu vou ir direto pra cá. Olha os porquinhos aqui, cara. Filhotinhos. Qual eu devo subir, galera? Deixa eu pensar. Lidere a investida. Acho que pra cá é melhor, né? Encontre colete. Eu acho que é bom encontrar a tal da colete. Seria a melhor opção, né? No momento. Eu preciso matar esse... Ah, vou ter que matar agora que ele me... Agora que ele me... Eu vou ter que morrer. Pronto, morreu. Não queria. Vamos lá. Vamos ativar uma cura aqui bonitinho, um regen de vida. Tem aeroboom. Pronto, cura mais. Aê! A cura em área do regen é mó bom. Pena que é uma poção difícil de fazer, né? E aí, meus soldados? Zona baixa. Eu acho que esse mapa não é grande. Deixa eu ver aqui. Me parece que não é um mapa grande. A não ser que tenha mais mapas na DLC. Provável que vai ter um mapa só. Eles não fariam algo tão bom. Uma DLC tão grande, não. Opa. Acho que eu vou vir direto aqui nessa parte da história. Mas eu não vou direto no objetivo. Eu vou fazer primeiro esse objetivo aqui. Vou liberar o acampamento. E depois eu vou... Seguir com a história devagar. Senão a gente acaba roxando. Nossa, tá cheio desse bicho aqui, cara. E tem uma rift bem ali. Acho que eu vou quebrar aquela rift ali antes da gente abrir o acampamento. Vamos lá. Abre rift. Where are the devils? Where are the devils? Ué, cadê? Parece que a rift deu uma bugada. Parece que tem um demônio aqui embaixo. Vamos abrir o acampamento que vai desbugar, provavelmente. Parece que deu uma bugada. O bicho não tava aparecendo pra gente. Joguinho bugadinho. Ô, louco. Caramba! Tá lá, Vivienne e Cole, amiguinhos. Reabastecidos. Tem uma rift pra lá. Mas eu não vou ficar ainda atrás de rift nenhuma, não. Vamos tentar fazer essa daqui que tava bugada. Talvez ela desbugue agora. E a gente tá full poção. Não. Os gurgutes ficam matando os tosquetezinhos. Ah, desbugou. Nossa senhora. Um demônio do orgulho LGBT. Com Pride Demon, galera. Ae, morreu. Eu acho que eu não vou dar mais upgrade no meu boneco. Só pro jogo ficar interessante. Se eu for dar upgrade no boneco, eu só vou fazer isso quando o jogo começar a ficar difícil. Vou começar a dar uns upgrade de item. Ativa isso aqui pra curar. Ativa isso aqui pra curar. Tem que matar aquele bicho voando ali. Olha o dano que ela dá, cara. Escudo. Vamos... Cundir a fissura. Maluca ignorância total aqui. Vamos dar o ganchão na boca aqui. Papo. Filho da mãe, correu. Toma. Olha isso, cara. O bicho tá pulando. Bicho safado, para de pular. Toma. Toma. Acho que eu vou trocar um cajado pra Vivienne poder atacar de longe. Porque aí eu tô sem nenhum range no grupo. O cajado que ela tá até que é bom. Uma espada elemental. Que conta como cajado. Mas seria melhor um cajado de verdade. Machado. Outro machado, cara. Anel de ataque das sombras. O que que seria ataque das sombras? Isso aqui não é ataque das sombras. Esse ataque aqui. Deixa eu ver. Lâmina oculta. Faca na sombra. Falha na armadura. Marca da morte. O que que seria ataque das sombras? Ah, é o gancho, pô. Aquele gancho que eu dou um socão. Será que vale a pena? Será que vale a pena usar esse anel? 30% de dano a mais. Dano crítico de lacerar ou golpear. Olha. Eu vou usar. Acho que eu vou usar esse anel do golpe das sombras. Vamos ver o dano que vai dar. Deve dar um dano bom. Vamos salvar a tal da Colette que tá bem aqui. Que é uma side mission. E depois vamos finalizar indo ali naquela parte da história ali. Pega aqui. Everett. Nossa, que lugar alto, velho. Tá maluco? Peraí. Não vou pular ela, não. Vou pular daqui de cima. Quebrar minha... Minha carnela. O que que é esse aqui? Elven Roach. Só cata uma. Me dá uma raiva, cara. Pantano Kudstorten. Pelo Criador. Tem alguém chorando. Pelo Criador. Ae, salvamos. Ae, salvamos. Eu já ouvi esse nome. Eu tenho certeza. Eu sei que eu falei isso várias vezes, mas é porque eu ouvi esse nome Colette várias vezes, mano. Vamos lá. Vamos lá. Ahn... Não pretendia ofender. Ela é uma elfa, né? Eu estou desculpa. Isso é geralmente perguntado com scepticismo. A universidade aceita aqueles valentes de admissão. Embora os alunos Elven são poucos. E você gosta de lá? Como você encontra lá? Não é fácil. Mas isso é o que eu quero. E eu gosto de trabalhar com o professor Kenrick. Os alunos Elven, onde as publicações estão preocupadas, seus trabalhos são frequentados, não são substancialmente para o crédito formal. Mas o Kenrick importa sobre as pessoas que querem aprender. Se a nossa pesquisa encontra uma audiência, eu sei que meu nome será incluído. Caramba! Fale-me sobre a ruína. O que você esperava encontrar no ruínio? O tempo de Tevinters aqui foi breve, mas sua arquitetura desculpa, oferecendo shelter, formando marcas. Ávaro antigo teria encontrado essas estruturas, que certamente predate o Inquisitor Emeridan. Evaluando as ruínas poderia oferecer um conhecimento sobre a história da região. Uma vez que eu posso chegar lá. Você ainda vai lá? Eu leio tudo o que temos sobre Emeridan, e estudiamos novas técnicas de excavação. Eu não vou perder essa oportunidade. Se você tiver um mapa, eu posso te mostrar a minha destinação. Se você estaria interessado nas encontras, fique segura. Eu vou. Encontre Colette nas ruínas. Tomara que essa mulher não morra, né? Caramba, que lugar estranho. Cheio de sacrifício. Santuário, mancha de sangue. Tomamos medidas para evitar os raconetes, e ficamos fora do seu caminho. A maior parte do tempo. Teria sido tranquilo se a inexperiência de Price não tivesse feito com que ele deixasse marcas visíveis na terra. Os mandíbulas de Racon as usaram para nos localizar, e nem mesmo Falker conseguiu despistá-los. Cretinos insistentes. Acabamos nos escondendo entre os cadáveres, bolorentos e os ossos desbotados pelo sol, que marcavam o chão em volta de um santuário estranho. Esculpido na pedra e coberto com o que parecia ser o crã de dragão. Por sorte, quando os raconetes nos seguiram até o santuário, a sua visão os fez parar bruscamente. Eles sussurraram entre si e seu líder. Fez o que parecia ser uma pequena reverência de homenagem ao crânio. Então, eles abandonaram a perseguição. Ainda não sabemos o que há naqueles santuários que fez com que os raconetes se recusarem a seguir adiante. Talvez seja melhor nem sabermos. Relatos enviados a Hardin. Caramba! What happened? What happened? Tem uma felandares em cima da árvore. Que loucura! Olha onde ela foi crescer, cara. Será que dá para pegar? Ah, maldição! Acho que dá para pegar, hein? Ó! Eu vou pegar! Caramba, hein? Felandares é rara, galera. É uma planta rara. Bom... Vamos... Vim aqui. Descobrir parte da quest do... Da história do Hakon. Descobrir uma maneira de chegar a tal da ilha. Ô, jogo troll, me deixa... Eu vejo vocês lá, mano. Não vou ficar brincando de escalar aqui, não. Aê! Estamos chegando. O que temos aqui... Parece que há uma maneira de chegar a tal da ilha por aqui. Vamos vir até a borda aqui. Não por aqui, é claro, né? Talvez os barcos nos levem até o local ali. O que que tem aqui nessa pedra? Ah, nada. Beleza, tem uma pedrinha aqui, mas não tem nada. Só eu que acho que devia ter alguma coisa ali. O que é isso? As peças do Stone Bear Hall, Tô rudes para compartilhar uma comida com amigos. As peças do Hakon não conseguem os seus peças? Ou são esses peças apenas bons para flapping? O Inquisitor! O que que é isso aqui? Mano... Esses ca... Olha que jogo bugado, galera. Esses inimigos aqui caíram no chão mortos. Literalmente... Eles falaram alguma coisa... E caíram mortos no chão. Caramba! Que DLC bugada, maluco. Eles viram o Inquisidor e se mataram. E aí, pescador? Você é o lowlander que eles chamam Inquisitor. Eu sou Arvid Robson. Bem votado. Os peças vão se alimentar em fãs de vinho dessa noite. Eu não sei o que te traz aqui, mas nós não temos um quarrel. Você e eu. Quanto tempo está aqui? Quanto tempo nós vivemos na base? O Stone Bear Hall está aqui há algumas gerações. Eu estava longe longe do norte, mas nós saímos antes que eu me lembrei. Foi uma boa vida. Até os Jaws de Hakkens chegaram. Eles trouxeram problemas com eles. As pessoas estão esperando uma raiva, mas... Você não concorda? Eles parecem mais fãs do que isso. Por tudo que eles falam. Isso não pode dizer o que eles planaram. Mas isso é bom. Posso pegar um barco? Eu acho que estou precisando de um barco. Eu preciso chegar a essa isla. A senhora resta. O que? Essa isla belongs à senhora dos céus. O Espírito nos ensinou a deixar de mim. Essa Dama do Céu é uma deusa antiga, né? Vai dar tudo certo. Vai durar tudo certo. Eu irá ver a sua volta em uma peça. Se eu lhe dar o bote e você te descanso o espírito e morrer. Outros Lohlandes podem vir ao lar. Isto é problema para a minha guarda, não para mim. Vá para a Stone Bear Hall, e falo com a minha fé, Svara Sun, e pegue ela a glória. E aí você pode ter o coração de Korth, se quiser. Ok Esse nome Cort A gente conhece, não conhece? Aquele cara Que era agente da Inquisição Ou é apenas um nome parecido Daquele cara que a gente achou no atoleiro Parece o nome do mesmo cara, né? Lâmina curvada dupla Caramba Bom, galera Eu acho que esse foi um... Vamos fechar aquela Rift ali Só pra gente Encerrar bonitinho O primeiro episódio aqui Da expansão Aê, tamo chegando Sombra maior Cheia de demônio, cara Explode aqui Nossa senhora Quase que o Iron Bull morreu 8 mil Olha o dano que eu dei Por causa do anel que eu equipei, cara Congela Congela Com Invisível, né? Eita Olha o dano da Vivienne, cara Mulher forte Nossa poderosa Divine Olha só Malha de batalha Olha só Só tá dropando item raro Só tá dropando item raro, cara Meu amigo Bom Eu vou encerrar por aqui, galera No próximo episódio A gente continua a exploração do mapinha aqui Eu acredito que Esta DLC Não é grande Ela deve ser pequena Uns três episódios De uma horinha Talvez, né? Fui Fui